Mãe, a mãe está aqui na loja de mercado, a mamãe vai te falar o número de telefone e você vai ligar. Você vai ligar... Quando a casa está pegando fogo, para quem que a gente tem que ligar? Bombeiro. Você sabe o número do bombeiro? Não. É um... Mamãe, mas a gente não está pegando fogo. Não, mas vamos brincar. A gente está brincando. Um... Aperta um. E a casa da minha amiga está pegando fogo na loja de doces. Então liga lá para o bombeiro. É um... Nove... E o... Nove, debaixo. Nove, três. Nove, três. Três agora. Três. Esse é o telefone do bombeiro, tá? Agora eu vou ser o bombeiro. Alô, quem fala? É verdade essa história? Sim. Então tá, eu vou. Pode ligar para o bombeiro se realmente estiver pegando fogo, tá? A gente não pode ligar à toa não, tá bom? Porque senão atrapalha o... Eles irem na casa das pessoas, né? É. Agora vamos lá. Quem protege a gente? Dos bandidos. Um policial. Você sabe o número da polícia? Uhum. É um... Mamãe, mas a casa da minha amiga já está pegando fogo. Bombeiro foi lá apagar. É. Você chamou, você não ligou para o bombeiro? Liguei. Agora vamos ligar para a polícia. Um... É. E a loja dos dois já está resgatada, mas o ladrão pegou todos os dois de lá. Ih, então vamos ligar para a polícia. Um... Nove... O que é nove? Não, perninha para baixo. Isso, nove. E o zero? Alô? Alô? Quem fala? Alícia. Qual é a sua ocorrência? Tem um ladrão que pegou da loja da minha amiga e eu preciso de ajuda. Isso é verdade, tá? Já estamos na caminha. A gente só pode ligar para a polícia quando for realmente ver. Se não atrapalha eles. E agora, quando alguém está passando mal, está doente? Tem que ligar para a médica. Qual que é o número da médica? Você sabe? Um amigo meu que está com dor de barriga. Eu preciso ligar para a médica. Então vamos ligar para a médica? Você sabe o número? Não. É o um... Ah, dois, nove. Nove... Dois. Esse é o telefone do SAMU, da emergência. Alô? Quem fala? Alice. O meu irmão está com dor de barriga. É sério, tá? Gente, urgente. Já estamos a caminho. A mesma coisa que a mamãe falou para o bombeiro e para a polícia. Só pode ligar se for realmente ver. Dá. Isso. Agora. Vamos ligar para os meus amigos para eles poderem fazer uma festa. Então vamos ligar. Digita aí. Qual vai ser o número que você vai digitar? Vai falando. Um amigo eu não sei. Ah, mas pode inventar aí. Inventa aí. Dois. Três. Cinco. Quatro. Sete. Zero. Tling. Alô, amigos. Venham aqui que eu vou fazer uma festa para vocês. Oba! Vai ter festa na casa da Alice. Sim. Sim.